É isso aí galera, estamos aqui com esse vídeo Nesse vídeo nós queremos mostrar para vocês O que aconteceu com esta geladeira É uma geladeira grande É uma geladeira continental Geladeira nova Ou seja, semi nova E vocês estão vendo pessoal Que esta geladeira está com um problema sério Vamos mostrar para vocês aqui O que acontece com esta geladeira Ela fica estalando E não funciona pessoal Ela fica somente estalando E eu quero mostrar para vocês aqui Neste vídeo Por que Que a geladeira fica estalando desta maneira Ela está Você liga ela, ela estala Mas ela não está Trabalhando direito Estou clarindo um pouco aqui para ficar melhor Vocês estão vendo aí pessoal Olha aqui o motor Ele é 220 volts Você pode ver ali Ver claramente Motor 220 volts Nós usamos aqui Nós usamos aqui no caso dela Um transformador E eu quero mostrar para vocês Porque Esta geladeira só fica estalando E não funciona o motor Ok? Então eu quero estar mostrando para vocês aqui Na sequência O porquê que acontece isto Vocês estão vendo ali Claramente Está aqui pessoal Vocês podem ver aqui Bem aqui na minha mão Está O relé Aqui é o relé Certo pessoal? Esta geladeira tem o relé aqui Vou tirar para vocês verem Está bem firme Olha aqui Este aqui é o relé E junto com o relé Embutido aqui Você pode separar Esta parte branca Com o pretinho em cima É o protetor térmico Certo? Embaixo está o relé E em cima está o protetor térmico E aqui pessoal Quero mostrar para vocês Uma forma De vocês descobrir Por que O motor da geladeira Só fica estalando Por que está estalando? Tem que ter um motivo Para ficar estalando E não querer funcionar Então olha aqui Está um pouco empoeirado Esta geladeira está aqui na oficina Já há algum tempo E eu quero mostrar para vocês Ela fica estalando Mas não funciona O motor E não funciona O motor E não gela Ok? Não pode gelar Porque este motor Aqui ele é um compressor De uma das melhores marcas Que eu conheço Eu acredito Que vocês vão dizer A mesma coisa Porque a melhor marca Que eu conheço Em compressores No Brasil Para a área Na área de refrigeração Que eu conheço melhor É Embraco Não vi nada igual Até hoje Trabalho 30 anos Com isso aqui E não vi Nenhum motor Até hoje Melhor No Brasil Que é Embraco Que é qualidade Beleza pessoal? Então vou mostrar para vocês Aqui por que ele está Como eu falei Vocês podem ver Aqui os pininhos São três pinos Onde vai O relé E o protetor térmico Vocês podem ver Que o relé Pega nos dois Debaixo Que ele trabalha Nesta posição Aqui Tá? E o protetor térmico Que é essa peça branca Pega no de cima No pino Que está Na posição No caso desta geladeira Aqui pessoal É o seguinte É invertido O relé Está pegando No pino Que está Sozinho Tá? E os dois pinos Que é par Que está pegando ali É o Relé O relé Está pegando em cima E o protetor térmico E o protetor térmico Embaixo Então vamos colocar aqui Para ver Como é que fica a situação Coloca nesta posição Coloca nesta posição Certo? Vamos colocar Ele é bem firminho Está colocado aí Agora vamos colocar A energia E vocês vão ver Que realmente Ela está instalada Até aqui Ela está instalando Na hora Que a gente liga O motor Aqui precisamos Fazer o seguinte Pessoal Nós vamos usar Essas duas pontas De fios aqui Olha aí Nós vamos usar As duas pontas Vamos transformar Uma dessas pontas Em duas Ok? Vamos pegar Um fiozinho Deste aqui Certo galera? Vamos pegar Um fiozinho Deste E vamos Vamos emendar Este aqui Certo? Vamos pegar Este Aqui tem um bornezinho Tá? Vamos usar este aqui Vamos Vamos ajuntar ele A este outro fio Vamos emendar Os dois Aqui Tá? Fazer a emendinha Aqui Para que nós Possa Olha aqui Pessoal Faça o seguinte Para testar Teu motor Porque quando Está instalando É 90% Dos casos O motor Está queimado Existe casos Que pode não Estar queimado O motor E talvez Esteja queimado O relé Coisa assim Então você vai pegar Um fio Da energia Que no caso Aqui É a nossa energia 220 Certo? Você pega aqui Dois fios Um você deixa Para cá E neste aqui Você emenda Dois Dois fios Tudo bem? São dois Bornes Para você Para você conectar Em dois Terminais Do motor E um Você vai deixar Separado Se você quiser Colocar um Bornes Neste Você coloca Se você não quiser Você deixa assim Então você vai precisar De três pontas Três pontas Feitas com dois fios Ok? Então você coloca Esses dois aqui Juntos Nos dois fios De cima Nos dois plug De cima Vou mostrar para vocês Quais são os plugs Vou aproximar aqui Vocês estão vendo Claramente Né pessoal? Aqueles dois Bornes Que estão juntos Você coloca Nos dois de cima Neste par aqui E aí embaixo Você vê que tem um Sozinho Esse está solito Aqui ó Neste você coloca O outro Ok? Então você faz isso Se o motor Na hora que o motor Começar a funcionar Você tira Um borne de cima Tira o borne Do lado de cá Do lado de cá E deixa Só o de lá Se o motor Ficar funcionando Beleza Então você já sabe Que o motor Não está queimado Tá? Se o motor Não funcionar Quando você colocar O terceiro borne Então significa Que o motor Está em curto Ou até Muitas vezes Não está queimado Mas está preso Trancado É como se estivesse queimado Então você vai fazer aqui Isso Vamos ver se eu consigo mostrar Estou colocando Em um de cima Vou usar a outra mão Aqui Estou filmando aqui Vamos ver se assim Fica melhor para vocês Verem O importante é vocês Não é eu, né pessoal? Olha aí Agora sim Vamos colocar aqui O de cima Do lado de lá Coloquei Agora esse outro Que é companheiro Emendado no mesmo fio Que significa o mesmo Olha aí A junção aqui Você pode ver Você pode ver a junção ali Está aí Essa junção Agora Vamos colocar esse fio Que está junto Com o outro No plug de cá De cima E agora O terceiro O terceiro Já vimos Uma pequena faísca Mas isso não é tudo Vamos ver aqui O terceiro No de cá No bem de baixo Que está sozinho E agora Vamos ver aqui olha aí pessoal vocês estão vendo que está saindo para a disca mas o motor não inicia certo, então significa que esse motor está preso ou queimado se o motor estiver totalmente em curto você faz isso aqui deixa aqueles dois bornes encostados e encosta na carcaça no ferro que se sair em faísca significa que esse motor está em curto não presta mais, olha aí, veja só olha aí pessoal vou encostar aqui vocês estão vendo a faísca vou encostar na lata olha aí então pessoal, esse sinal significa que seu motor está em curto quando colocado aqui nos plug do motor e encostar no ferro em qualquer lugar da carcaça se sair em faísca significa que seu motor já era está queimado o motor e o problema não é aqui no relé e nem no protetor térmico então quero dizer para vocês, esse vídeo não ficou aquelas coisas como eu gostaria mas deu para mostrar para vocês porque a geladeira fica estalando 90% dos casos ou mais é o motor queimado ok pessoal então muito obrigado aí espero poder ter ajudado em alguma coisa se em alguma coisa ajudei você muito obrigado se puder deixe seu like curta aí e compartilhe com as pessoas porque a geladeira estala e não gela obrigado até a próxima aí pessoal fica com Deus